Voltamos com esse caralho! Uma dose de história, a gente tá aqui no meu restaurante, nosso restaurante, todo este aí. Hoje nós estamos comendo um carneiro. Delicado. Ô! Carneiro, hein? Não, obrigado. Já comi um... Eu também. Ó. Uma tigela inteira desse carneiro incrível. Carneiro incrível. Vamos comer aqui. Marlon! Eu mesmo. Estamos aí. Nosso barneiro nojento. Às vezes. Tô perto. Hoje falta... Um tempo. A Naná, que faleceu semana passada. Então o nosso programa é uma homenagem a ela. Isso é mesmo? Marco Zane. Faleceu. Faleceu? É. Comediante, você pensou? Vamos falar de comédia. Não. Vamos falar de extraterrestre. Faça um drink pra mim. É um tema bom falar sobre extraterrestres, entendeu? Sobre ET, sobre abdução. 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 Sabe o que é uma abdução? Fácil. O que é uma abdução? Eu não sei nem que palavra é essa. Uma palavra difícil dessa, vocês vão ser usados na cachaça. Aí, ó. Isso. Viu, ó. Esse drink só tem aqui, que é um drink que vamos tirar. Vai fazer pra nós. Abdução. Abdução. É quando a pessoa é abduzida, o animal, entendeu? É quando o ET faz, te chupa pra dentro da nave. Ah! Entendeu? É assim. Eles fazem com as vacas, isso. É lá na minha terra, a gente fazia lá. Tem abdução lá? É, mas a rede não deixava não. Porque a rede ficava embaixo dos pés de pau, entendeu? Eles jogam uma rede, aí você tem que se proteger. Vai ficar embaixo do pés de pau, embaixo de um fio de luz. A gente derrubou duas naves na minha cidade. Assim. Um fio de luz? Porque a gente ficava esperando já, né? Teve um tempo que... Lembra do chupa cabra? Lembra. Foi um... Era um. Mas aí eles deixaram o chupa cabra na minha cidade, porque o chupa cabra chegava às seis horas da tarde. Hum. Eu tava pra escurecer. Aí fazia aquele muio dele todo. Entendeu? Sim. Aí quando ela lá por volta, tinha umas meia-noite, eles iam buscar ele. O chupa cabra? É, a nave. Tinha, a nave. O chupa cabra tinha CLT. É, exatamente. Isso é o quê? Isso é CLT o quê? É só uma palavra difícil. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Que que é isso? É o meu drink, pô. É o meu drink. Só tem aqui, ó. Bicolor? É o drink que é meu Ceará. Mas o quê que vai aqui? É a perola? Vai o queimado. Vai cranberry, campari e um toque de suco de laranja. Porra! E os dedos nojentos e nosso pamê. Imagina! Não, vai não! Vai que cebola é o patrão! É bom pra caralho. Tudo bem. É bom pra caralho. Viu? Só peguei o suco de laranja. Eu também. Mas tá bom. Aqui é pra ir adoçando e depois vem o campari, ó. Pau! Meu pai viu. Meu pai viu ET lá em Arneróis. Meu pai viu. Três. Mas como três ET? Teu pai tava fazendo o quê? Pescando em Arneróis. Mas ia de dia ou de noite? De noite. Teu pai tá de noite e viu três ET. Diz que ele... Cabeçudinho correndo pelo meio do mato. Cabeçudinho. Cabeçudinho. Lá no Ceará. Lá no Ceará. Será que eram os cearenses que estavam correndo? Eu falei que eram meus irmãos. Três cabeçudinhos correndo. Diz que tinha um buchinho. Não, mas eles falavam... Meu pai não jura? Teu pai viu. Três. Três ET. Diz que ele viu. No teu quintal. Pescando, pescando. Não, ele tava pescando. E ele disse que viu. A nave veio. Chegou em cima dele e... Como? Freou em cima dele assim. Do teu pai? Isso. E a vara? Não tremeu. Não tremeu? Não tremeu. Tava pescando no quê? O que ele tava pescando? No rio. Mas o que ele tava pescando no rio? O que tinha era? A traíra? Lambarinho? Ia perder uma traíra que devia ser boa. Tava pegar uma trairinha. Correndo de fome. Mentira, mentira. Vai dizer que é mentira pra ele, bicho. Mas... Água no Ceará, rio e tem água lá. Tem. Carai, bicho. Mas daí... Vai ter mentira. Mas teu pai chegou a conversar com os ET? Chegou a discutir alguma coisa? Não, meu pai. Eu falo... A grande incógnita que é não. Que eu tenho com meu pai é... Como? Grande o quê? Incógnita. A grande incógnita é... Por que o ET vai aparecer em Arneróis? Num rio? Com teu pai pescando? Meu pai pescando. Eu te falo... Vai pegar uma cerveja daquela de rico. Não tem, acabou. Aquele arrozinho acabou. De rico é essa aqui, Terezópolis, que só tem aqui também. Muito boa. Não tem daquela cerveja da sozinha, não? Tá boa, meu amigo. Não tem. Mas a esterona é muito boa. Mano, tá com a miséria, rapaz. Tá bom. Voltando à história. Aí... Fale, meu amigo. Eu não falo mais nadinha, não. Acabou de tomar duas caixadas e tá enchendo o saco. Eu gosto daquela cerveja. Aí meu pai disse que eu... Mas por que o ET vai pra Arneróis? Aí o pai falou... Não, porque ele não vai pras grandes cidades porque não tem mais o que eles explorar ali, entendeu? E tem muito fio de luz. Tem fio de luz. É, tem! Tem como... Entendeu? Pode ver que ele só pega gente de medo e mata. E quando eles ia buscar o chupacabra, que vocês... não foi? Vocês tão me atrapalhando. Toda hora que eu tô contando a história, vocês partam. É o que você faz com todo mundo, é isso. É, mas vocês me ensinaram a não fazer e vocês tão fazendo agora. Tá, e o chupacabra? Eu quero beber uma cerveja e uma... Eisenbard. Mas... Eisenbard! TDAH do caralho, né, Bilson? Não, ele bebeu água do parto. Meu Deus do céu, cara. Ele disse que eu tenho o quê, papai? Criaram a placenta. TDAH. Ele não tem. Ele tem um HB20. Você fica trazendo esse pessoal, sabe daí? Esse pessoal falava difícil. É HB20, não é? Não sei o quê. Conta o pé de chupacabra duas vezes. Onde ele vem buscar? Porque o seu pai tá certo. O seu pai tá certo. Por que ele não vem pra cidade grande? Porque ele tem que combinar e pegar as pessoas. Por causa dos filhos de Lui. Obrigado. A gente tá numa tremendeira da miséria. Uma vez eu fui gravar uma matéria pra IPC, a TV aqui no Curitiba. E aí... Em cima da montanha aqui, que disse que tinha... Nós fiquemos duas noites lá esperando esse hotel. Mas tá caindo? Duas noites. Não apareceu... Não apareceu um balão. Nada. Nada. Só mosquito. Só mosquito. Tomar um cachaça e... Nada. Não podia. Vamos pra televisão, sabe como é que é? Não pode. Não pode beber na televisão, não? Pode não. Aqui nós estamos no YouTube. Pode arrochar. Arrochar, foi. Que é um tipo de televisão também. O que você falou pra mim antes de começar? Que era... Ah, o primeiro... 1947. Primeiro caso de disco voadores documentado. Kennedy Arnold. Os Estados Unidos. Eita, craco de sabido! É o diabo? É o diabo? Não, cara! Kennedy Arnold. Eita! Ele viu os primeiros discos voadores. Aonde que ele tá? Em Adenóis? Não, em Adenóis não. Se não, dá um tchau pro teu pai. Adenóis não. Mentira dele. Mentira desse nerd robbie aí. Mentira desse nerd robbie aí. Eu sou mais da teoria da conspiração. Você não acredita que tem vida fora da Terra? Não, claro que não. Você acha que só tem aqui? Só nós. Só nós mesmo? Só nós. Tem bilhões de estrelas. Não. Bilhões de planetas. Não, não. Aí, tipo, só deu certo aqui. Só aqui. Uau! Eu não acredito que o homem foi na Lua, Marro. Claro que foi. Por que que só foi uma vez? Sim! Briga! Mas aí que tá... Então vamos falar sobre tecnologia? Oxente! Hã? Não, não é isso. Por que que foi só uma vez? Porque tem teorias que dizem que a Lua é uma base lunar extraterrestre. E quando o homem fez as missões Apolo pra lá... Viaje do cara! Ai meu Deus! Mas é! É o que os caras falam, irmão. É o que os caras falam. É a base lunar dos ETs. Por isso que tem aquela música. Hoje eu acordei à beira-mar... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você não fez um posto pro teu pai? Fez. Não é um terreno do teu pai? Sim. Vai que tem uns caras que descem lá e falam assim... Ah, viemos só ver aqui como é. Na primeira vez teu pai leva na boa. Na segunda... Na terceira teu pai faz o quê? Oxente! Vaze! Oxente! Ah, que se beber... Mas os caras não lavam o bichão? Eu vou falar uma coisa pra vocês... Mas essa é... Essa teoria da base lunar e a terra plana tá aqui, ó. Não, não. Terra plana é diferente. Terra plana é terra. Lua é lua. Eu não acredito... Ó... Eu não acredito como foi na Lua. Eu não acredito que mataram Bilado... Não mataram Bilado não, meu irmão. Bilado tá vendendo tapeta ali em Foz do Iguaçu. Pronto! Eu tenho certeza. Tá vendendo rede lá em Portuguesa. Tá vendendo! Nunca! Ninguém vai matar... Tá vendendo tapeta em Foz do Iguaçu! Não tá. Tá morto. Não tá, né? Não quer essa porra não. Mas o Alex Saddam Hussein também não morreu. O Alex Saddam Hussein morreu. Por que que ele morreu e o Bilado não morreu? Porque o americano é bolsado. O americano não ia matar o... Não ia matar dois. Matou um só. Olha o aviãozinho... Ele não ia simplesmente matar o Bilado... Pega uma coisa que cuscuzra é uma das coisas mais perigosas do mundo, sabia? A vela pede carmo e casgada com essa miséria. Eles não iam simplesmente matar o Bilado e jogar o corpo do Bilado no rio. Boçal do jeito que é... Eles iam botar o Bilado lá... Exposto... Com a retoma de vidro. Com o Moriçoca... Opa, terrorista! Opa, terrorista! Mas no Saddam eles fizeram isso? Soltaram na rua e o povo moeu. Saddam Hussein. Moeu? Mas não foi os americanos que soltaram o Saddam? Não! Olha aí, ó. Aí esse é um pensamento tão de capitalista. Lula... Tá caminhando? A gente tá agora mesmo falando do ZT e negócio pra esses outros aí? Meu amigo, você acha que tem como sair uma conversa sadia entre nós? A gente são inteligentes porque já começaram com as palavras abduzão. Aí o senhor já vem com aquela outra... Como é teu nome? A outra que o senhor deixou ainda agora, que o senhor deixou aí uma palavra bonita da miséria. Você já notou uma coisa nos ZTs? Que tem muitos casos assim que eles pegam... Não é que eu vou natar se eu não vim! Não, não, presta atenção. Já não tô com essa mania de abduzir mulher. Tem vários casos deles abduzirem mulheres, transarem com as mulheres. Como é, rapaz? Tá comendo as negra da gente? Tem um cara que fez isso no Uber lá em Goiânia, não teve? Os ZTs são uns tarados da puta. Eles vêm, abduz a mulher... E xalapa, xalapa, xalapa... Isso é a mesma história do Boto. Não! Sabe conversa de porno? Sabe conversa de carregar as negra da gente, rapaz? Os ex-terrestres levam e o Boto tá bem. Lá em Manaus... Não, o Boto... O Boto fala... O Boto fala... Isso é conversa de mulher, rapariga? Não, o Boto... As negra dando um pritito pros caba dentro do açude, puta na culpa do rio. O Boto existe. O Boto é um caba bonitão que ficava esperando as negra na beira do açude. Rapaz, tanto canto pra esperar as negra ou esperar as negra na beira do açude. Mas as mulheres botavam agora. As negra não queriam dizer, botavam a culpa no coitado do Boto. Você nunca viu as mulher lavando... Por que os meninos assim com cara de peixe? Não. Conversa, meu irmão. Você nunca viu a mulher lavando roupa na beira do rio? Paca, meu irmão. Se fosse assim... A mulher... Mamãe ia lavar roupa na beira do rio? Pim! 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 Mas olha... Na tabaca, aí o Boto, olha... A pedra ali... Pedra pra poder... É... E a... O Boto era o cara que torava... E o Chibuzão... Com a água batendo. E a cara do Pará... Lá por... Os três cabas que o pai dele viram... O pai dele correndo pintado de noite... O pai dele viram e o caba pulando a seca. Sabe aquela história do... Com doença de boto, menino. O Boto existe... É caia! É a mesma coisa... Mas ET também existe, cara. Mas por que que Boto existe e ET não existe? Por que que o Boto... Um peixe que sai do rio... Se transforma num homem e come a mulherada? Por que que os ET, que tem tecnologia... Não precisam sair do rio... Vem... Pô, é o cara que vem no carro do ano. É os caras com o carro do ano. O cara vende nave, cara. O cara vende nave, bicho. Ele... Porra, o cara vem ajeitado. Ele sobe a mulher... Ele já joga o negocinho, porra. A mulher é de 1925. Que não é tanta coisa... Vai subindo uma nave? Que viaja pelo Interestelar? Ah, vai. Agora eles não precisam. Vocês estão falando de rapareira. A gente mudou. Deixa o terreno... Pra quem? E tem cara que é colhido também. Mostra como é que a tua mãe lavava o tabaco na beira do riacho aí. Olha a mãe dele lavando friquito na beira do riacho. E... O boto. Esperando. Esperando o boto. Esperando o boto. Esperando o boto. O boto ia pelo cheiro da carência, meu irmão. Ah, mano. Que friquito foda-se. Nossa Senhora. Disse ali aquele churumzinho. Sangue de Cristo tem poder, mano. Eu vou te falar. Até hoje a gente cheira, né, será? É. Fazia um caminhozinho pelo rio, assim, de churuminho. Tem que estar sua mãe não fazia isso. Era como se fosse uma pesca. A sua mãe também lavava o friquito na beira do riacho? Não, não. E choveu em casa. Esse é rico, né? Boa! É aquele negócio que se assenta, assim, que nem um live bom. É o que chama do Paraná do Ribeiro Preto. Ó. É, total. Se juntava nós em cinco, seis meninos pra ir bater punheta. Um! Olhando pro friquito da mãe dos outros. Depois que a gente terminar de filmar, vamos bater uma punheta juntos? O quê? Hã? É, deixa a gente ir embora. Você quer ir também? Você quer ir? Sério que tu me chamou pra isso? Tu me chamou pra falar DT e agora sou convidado pra tocar punheta em galerinha? Você tá maluco? Mas agora a gente tava falando uma coisa, ela tá falando de puto, de boto. O que que tem que bater uma punha aqui? Escute. Esse menino tem rola pequena. Por que ele não tá querendo ir? O que tem rola pequena? O senhor tem rola pequena? Mas que papo é esse, cara? Chegamos no ET pra saber o tamanho da minha rola? O que? Não, o Ceará, desculpa. Eu acho que a intenção é essa. Eu já assisti outros programas seus. Eu tô achando uma coisinha meio estranha aqui, hein? Eu acho que a intenção era essa. Ele rodeou o rodeou pra chegar na sua rola. Eita porra. Você rodeou? Ele sempre ia comer o fresquinho. Ele sempre ia comer o fresquinho. Outra vez ele quis comer o cabeludo lá, o cabeludo. Quem? Ele quis comer o cantor cabeludo. Outra vez nós gravamos aqui. Mas ele também queria trocar uma punhetinha com o cabeludo ali, pra ver o tamanho do pau do cabeludo? Deixa eu contar. Daí mamãe... Esquece, nada disso aconteceu. Voltando a punheta. Eu não consigo contar uma história, cara. Tá, mas a gente começou a falar de extraterrestre que teve o chibiu da tua mãe. Mas... Não é só da mãe. Falando no brinquedo da tua mãe. Falando no brinquedo da tua mãe vai deixar. Mas ele acabou de falar no chibiu da mãe dele, porra. Mãe, mãe. Tava lavando roupa com o marrom assim, mulher. Bota outra cerveja pra mim aqui, que eu quero beber uma Heineken agora. Uma Heineken. Não quero dessa daí, não. Na beira do açude. A mãe ia tudo com a... Né? E aí se juntava o menino de trás de uma pedra lá atrás e ficava torrando. Licença. Essa é sem álcool? Essa é sem álcool? Olha aqui, só zé. Eu não quero, não. Eu quero mais zimbardo. Eu tô vendo que tem zimbardo ali, e eu vou beber essa miséria. Chato, não. Não consegue completar o açude aqui. Meu Deus, mas grita. Grita, grita, grita. Eu grito, Zão. Nossa, parece minha ex-mulher, meu Deus do céu. Então fique falando dela, Tatinha. Na hora que você tava lá botando o bozinho, tava gostando. Eu grito porque o microfone disseram que não presta, e eu... Pau! Oi, mulher pau. Não fode da mulher que não é feira. Continua a falar do oeste terrestre. Sim. É parecido também. Ele levou... Tem duas e é mulher. Três. Não, duas. Amor, desculpa, eu acabei botando você já como terceira. Ah, ficou com medinho? Minha mulher... Posso chamar minha mulher aqui pra dar um beijinho nela? Posso? Amor, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Venha, vem, vem. Venha rapidinho e se sai. Eu gosto da beijo nela. É. Vem aqui, amor. Ó, estamos falando do prequito da... Da mãe do Ceará. Essa aí é a minha mulher. Chibiu. Chibiu, agora pode ir, tá? De todas essas famiosinhas que você arrumou, de verdade. É, não. A melhor... Não! Não, não! Vai, amor, vai. Vai, depois dessa vai. Não, não, mas é com certeza. Uma vez nós estávamos em São Paulo. A mulher foi chegou? Não! A mulher foi... Isso nem foi o pior. Deixa eu falar, porra! Nós estávamos em São Paulo, lá no bar do Luiz Frost. Teve uma festa chamada Mestruação. Vixe, nossa. Há mil anos atrás. Ah, você não vai contar isso. Ai, puta que pariu. Vai, conta. Ele pegou uma mulher feia, esse rapaz. Não, pensa numa mulher feia. Era você. Não, ela era péssima. Era mais feia que ele, né? Mas tá ligado. Não, ela era péssima. Ele comeu ela no banheiro, mano. O mijo estava no meio do joelho do caba. O caba dentro do banheiro aqui, ó. E a água subindo aqui. Quando a mulher saiu, eu falei, que espécie de animal é esse? No pelo, ele tem doença. Eu estava muito louco. Não tem doença, não. Ele já teve no passado. Não foi no pelo. Não foi no pelo. A senhora não sabe mesmo que a senhora pegou. Eu não lembro, mas no pelo eu acho que não foi. A senhora feia, né? Puta que pariu como era de muhenta. Não, mas a sua muhenta não. A sua muhenta tá aqui, no caralho. Eu preferia comer um alien do que aquela mulher. Talvez ela fosse. Talvez ela fosse um alien. Talvez ela fosse. A raposa dele tá aqui. Não tá com a raposa aqui. Fala disso, não. Foi antes dele conhecer ela. Isso é um passado muito distante. Vai deixar isso pra lá. Voltando. Mamãe tava lavando roupa na beira do rio. Mais cinco mulheres. Aquela rapariga. E vocês tocando punheta no morrinho. Não, eu cheguei atrasado. A punheta convencional. Mas como é que você tocava punheta com a tua mãe lá? Eu não sabia que mãe tava lá, meu amigo. Ela dava o punhete. Mas vem cá. Calma aí. Tava cinco mulheres lavando o chibiozão lá, lavando roupa. E os teus amigos já no morro. Chegou atrasado. É. Eles falavam, sobe Ceará. Aí você foi subindo já com o pau na mão. Fazendo um pré-aquecimento. Isso. Minha mãe tava bem na frente assim. Era a primeira. E tava os cinco meninos descascando pra mamãe. Assim. Os cinco tancando a mamãe. Nossa, você tava o quê, rapaz? A tua mãe? A mãe. Batendo punheta com a tua mãe? Você ficou puto? Cara, na hora que eu cheguei, eu falei, alguém já gozou? E a tua mãe? Aí o menino falou, não. Eu falei, pô, não gosto não, que é mamãe? E daí eles pararam? Pararam. Amigo, né? Respeito, pararam. Mas querendo ou não, puto orgulho, né? Tinha um monte de mulher. Os caras tão tocando pra tua mãe. Esse eu... Esse eu só pra... O armário, o senhor tá seguindo aqui. Jesus, eu vou orar pelo senhor. É vocês que, como o meu juízo semanal, meu amigo. Eu tenho falado isso. Voltando pros ETs. Aqui em Curitiba, já disse que teve umas aparições de ETs em Curitiba, né? Não sei. Teve uma bacacheria ali. Diz que já desceu no bacacheria. Tinha o ET do Largo. ET do Largo. ET do Largo. É famoso pra caramba. ET do Largo? O personagem é feitíssimo. Ah, não. Que, não. Teve uma época... Serão que desceu no bacacheria, que desceu a nave lá, se reabasteceu e o caralho. Parece que pode descer no costelão, mano. Tá passando com o aspirango. Sim. Água verde. Cemitério Água Verde. O ZT cola direto, que não tem filha, não. Direto as naves. Eu moro pertinho de noite, fico só do Caiano. Chamo direto pro povo lá em casa pra ver. Tá pensando que eu tô mentindo? Bora já já lá pra casa? Pra ficar do que tá olhando de noite, do que tal. Bora lá com o Brasil? Eu não quero que eu chamo o senhor, já contasei. Ele chama, ele chama, mas porque ele quer ver a tua rola. Não, rapaz, eu digo que eu mando filmagem pro papai direto as naves passando. Ele chama... Naves não faz tchá-tchá-tchá-tchá, isso é helicóptero, né? Olha, toda hora que eu digo que o ZT existe, tem alguém pra dizer que não existe. Não, não tô falando que não existe, tô falando que o tchá-tchá-tchá-tchá é um helicóptero, caralho. Eu não vou andar com você, você é drogado. Entro na sua casa, você me droga. Eu acho que ele não é drogado. Não! Eu acho que se ele se drogar, ele trava, ele para. Não, eu já vi, eu já vi. Esse bicho aqui tem de droga. Não, não, não. Muda droga, não trava, meu amor? Não sei nada de droga. Bicho, sabe, não se amostra. Não ri, amor. Olha, também é outra. Tão mudando de pau pra caceta. A cozenda abriu um comedy club aqui em Curitiba chamado... Gaslight. Gaslight. Repita. Guernardo. Guernardo. Guern? Guers. 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 Não, é o tamanho do pau, porra! Para de ficar encoladando o papai! Por isso que vem doente, tadinho! Dá seus parecer, porra! Ele tá aqui de segunda, de terça a domingo, enchendo o saco e bebendo resto de copo. Ele bebe resto de copo que volta. Ah, mas isso eu sei! Opa! Resto de copo, resta de porção! Ele bebe resto de copo, cara! E pegou só aquela abaixadinha aqui, ó! Que pau! Meia-noite ele tá barroando nas coisas aqui, lavando coisas... Mas isso vai acabar! Já acaba, cara! Se não é, vai... Ele bebe, deixa ele beber o resto dos copos. Mas no final da noite, ele pode ir juntando dentro de um balde. Você achou ruim quando ele tava provando ou antes de se vir na mesa? Eu falei, Marlon, não fique provando antes de se vir. Ele falou, posso beber quando volta? Eu falei, se quando voltar, você pode. Eu acho mais inteligente para isso. No começo do vídeo... Ele tá aqui, ele vai na mesa, posso tirar... E bebe. Ele vem bebendo no caminho, lá pra cá. Isso é um ceboso. No começo do vídeo, o senhor reproduziu uma fala que foi assim. Que o negócio é nosso. Agora eu tô me sentindo o dono disso aqui. A partir de hoje, você vai ficar bebendo resto de nadinha. Você vai beber. Quem é o dono disso aqui? É ele, eu, o Ceará... E eu não sou dono. Você deu uma parte pro gaçom e não deu pra mim, rapaz? Eita... Ai, caralho. Vai acabar já, né? Porque tá começando a melhorar a cabeça. E acabar o quê? Preta atenção, você vai guardar o resto com os copos dentro do balde. Quem já viu o Gasson tá bebendo cachaça no meio do civito, rapaz? Deixa ele beber o restinho. Você é o dono. Você é o majoritânio. Saúde, pai. Aí, ó. Viu? Deixa eu cheirar. Isso aqui tá cheio de água, não é possível. Isso é cachaça? É cachaça e água. Vódica. É cachaça. É vódica. É cachaça. É vodka mesmo. É vodka mesmo. Ópa aí, ó. Isso, beba. Beba a mão. Deixa terminar. Nossa. O único dia que ele paga beber é quando eu tô aqui, é hoje. E na hora de gravar. Isso. Só. Só. E restinho de copo que vem. Aí ele vai juntar dentro de um balde e no final da noite você bebe nas casadas. Faz um mix. Isso. Faz um mix, cria. Mix de rest. Próximo de cardápio... Eu já bebi restinho de copo já, em festa. Sério? Mas restinho de copo? Próximo de cardápio... Mas você tá de garçom trabalhando? Não, só baladinho. Na festa? Sim. Não tem dinheiro pra beber lá no Cerato. Tem uma festa. Tem uma festa da banda Cachorra da Molesta. Oi? Aí a gente chegou na festa e não tinha dinheiro pra beber. Isso é verdade. Nós íamos com um copo de prática aqui. Aí, porra. Meio copinho assim, ó. Cevlau. Pau, pau, pau. Tem um copo aqui, ó. Aí você viu uma dose de cachaça, vlau. Vlau. Falando misture. Você olhava assim, o copo tava bem. Era um arcurilho. Tava bem. Eu já vivi uma situação... Aquilo sim é drink. Não é essas bostas que você faz, não. Olha o copo na bibila. Entendeu? Eu acho que... Será que o copo tá chegando? Você já comeu resto de McDonald's na praça de alimentação do shopping? Resto de McDonald's? Nossa! Eu acho que daí de tua frente é só pra trás, né? Só pra trás. E resto de Newt Sheet? O Newt Sheetinho? Não. Eu vou sair. Calma. Calma. Eu não tô aguentando. Não tô aguentando. Não tô aguentando, cara. É estridente, grita... Parece uma hiena. Parece uma hiena. Desculpa, seu marcozinho, viu? Jesus do céu, cara. O senhor melhorou o microfone? Eu parava de falar tão alto. Você é casado? Ai! Você é casado? Você é casado? Você é casado? Não, mas ele tá lindo. Quem é? Como é que você consegue transar com o senhor? Não dá pra equipe, não. Ele grita assim? Assim? Desse jeito? É! É! Toma, caralho! Seu marco sempre não sabe. Eu acho que esse menino não tá furando couro. Tá. Vem cá. Você já bebeu o meu resto de McDonald's na prata alimentação? Já. E bebeu o resto de Newt Sheetinho? Sabe quando eu dava sorte lá no... Quando eu ia ao shopping e não tinha dinheiro? Eu ficava esperando o povo soltar o copinho do Burger King, daqui a refil. Ah, pra pegar o copinho. Isso! Ele não sabe o que é isso não, porque ele é rico, rapaz. Sim, fica arrepondo. E eu misturava tudo. Sprite com Guaraná e... E é muito bom! Fazia o... O Tutti Frutti. Tutti Frutti. Muito bom. Eu fazia isso no Positivo aqui, que tinha as máquinas. Eu acho que já tá na hora um menino aqui tá com problema. Sabe colégio de Positivo? Isso. É. Só que passar na frente. No Positivo também tinha as máquinas que a gente pegava... No colégio? É, dentro do colégio. Aí eu fazia mistura, Coca-Cola, Fanta, dentro do colégio. No colégio? É, dentro do colégio, no Positivo. Pô, no colégio lá, quando tinha merenda pra nós, eram... Era arroz e Qtutti. Ah, não. Lá era foda, cara. Lá no Positivo, às vezes... Dia da pizza, só tinha quatro sabores. Olha onde ela estudava! Positivo! Só tinha quatro sabores. Servinha, papai? Você sabe o que que você ia no lugar, se estuda um Positivo, você tem direito a quatro sabores? Não faço ideia. Sabe? Papai, eu nunca comi uma pizza de quatro sabores até hoje. Não, não. Você tinha quatro sabores. Você tinha, tipo, portuguesa, napolitana, milho e, sei lá, bacon. Você podia escolher dois pedaços na hora do lanche. Na escola. Na escola. Licença, eu tive que voltar. Pro lado dele. Mas qual é o problema da minha escola? Minha escola é uma escola bacana. Escola porra? Imagina. Escola. É, as pessoas lá, tudo escolar baixinho. Você se formou lá? Estudei a vida inteira no Positivo. Pra virar comediante igual a nós. Pra virar comediante. Olha só que bosta de vida. Ah, mas conheço muita gente, né, graças a Deus. Comeu muita pizza. Comi pizza. Pizza boa. Pizza boa, coxinha. Coxinha, ó. Coxinha, ó. Sorvete. Sorvete, era gostoso quando tinha sorvete. No verão, assim. Dá pra ver, dá pra esse menino aí. Tinha sorvete de creme, flocos, morango, chocolate. Você nunca pisou na merda assim descalço, né? Ele nunca andou descalço, não. Olha só. Já andei descalço. Bota a meia, bota a meia ali, a meia. Já andei descalço, sim. Já andei descalço, sim. Já andei descalço, sim. Já andei descalço, sim. Jurerê Internacional. Isso mesmo. Eu tô sentindo vontade de roubar ele depois de terminar isso aqui. Vamos terminar. Muito obrigado, senhoras e senhores. A gente vai embora hoje, vai ver. Obrigado. Entendeu? E eu queria saber se tiver alguém que trabalha com... Aparelho auditivo. Auditivo. Eu tô já com uma falha nesse ouvido. Que puta que pariu como grita. E se tiver alguém também pra negócio de rola, pra ficar de... Aí uma rola, ele também precisa. Esse menino aqui é pumba mole. Ah... Boa noite. Um prazer, Ceará. Prazer. Obrigado, gente. Ó, só deixa cachaça pra ninguém mais, não. Esse resto desse litro eu vou levar pra cá. Vai, você vai levar. Você vai levar a minha rola. Que cerveja é essa? Que cachaça é essa? Essa é cachaça de pico. Não embebeda, não. Ó os copinhos. Ó os restos de copo que ele deixou aqui, tudinho, ó. Depois ele junta. É os restos de copo aí. Ele faz o mix. Tem uma conversação, viu? No Nordeste tem mix. Hã? Tu já tá bebendo os restos de copo? Por que será? Vai... Só um dia, na semana. Tchau. Tchau.